Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o André, bem-vindo aqui ao Flutrix e nesse vídeo eu vou falar sobre os filmes essenciais da Aharia, cantor e atriz falecido em 2001 nas Bahamas após filmar o seu último clipe, Rock Bolt. Confere aí! Romeu Tem Que Morrer, esse primeiro filme foi lançado no ano de 2000, conta com a participação de Jet Li, a Aharia e também do cantor DMX. Romeu Tem Que Morrer vai contar a trajetória de guerra entre duas gangues, são duas famílias assim, muito poderosas da cidade, são chineses contra os afro-americanos. Eles entram em guerra e no meio dessa guerra matam o filho do chefão dos chineses, tá? Desse tráfico aí de drogas e tráfico humano e tudo mais que você possa imaginar. O filho desse cara morre, desse coroa. E no decorrer, o irmão dele é Ken Jet Li, que tá preso lá na China. Ele arruma um jeito de escapar da prisão e vai pros Estados Unidos pra vingar a morte do irmão. Só que nesse meio tempo, quando ele chega nos Estados Unidos, ele pega um táxi, ele rouba um táxi. E Ken aparece como passageira desse táxi na hora que ele tá terminando de fazer aquela ligação direta. A Aharia. E eles fazem um rolé pela cidade. No decorrer desse passeio, eles trocam um pouco de informações sobre quem é quem e ele fala pra ela que ele acabou de roubar o carro. Ela mantém a conversa com ele, faz amizade, ele deixa ela onde ela quer o destino e depois ele segue caminho. Só que no decorrer da trajetória dessa história, tudo vai traçando o caminho dela com dele. Por quê? Ele é o filho do chefão dos chineses. E ela é a filha do chefão dos afro-americanos. Então, os dois vão se unir nessa trajetória pra descobrir o que tá acontecendo e envolvendo a morte de vários outros poderosos da máfia, perto do Cais do Porto. Então, essa história e esse enredo é muito intenso. Vale a pena você conferir. Tem efeito tipo Matrix. E o mesmo diretor de Matrix foi o diretor desse filme, Romeu Tem Que Morrer. Tem também a música que é super sucesso, Try Again, que é a mesma cantora que estrela o filme, A Alia, que é sucesso até hoje em dia. Vale a pena você escutar essa música se você ainda não escutou. Ele teve de bilheteria 91 milhões de dólares. Foi o primeiro filme da cantora, A Alia, como atriz. E estreou, assim, super em alta nos Estados Unidos. Esse filme fez muito sucesso e ela ficou sendo uma atriz super cogitada pra vários novos projetos. Ela tava começando a iniciar a carreira dela como atriz em Hollywood. Ela terminou de gravar O Romeu Tem Que Morrer e já começou a fazer A Rainha dos Condenados. Ela filmou todo o filme A Rainha dos Condenados e o filme tava pra edição. E ela saiu pra fazer a gravação do clipe dela, Rock Bolt. O segundo filme da A Alia, ele estreou já após a sua morte em 2002. Todos os vampiros do mundo vão se reunir pra destruir A Rainha dos Vampiros, Akasha. Tem um flashback no filme que aparece quando ele foi transformado em vampiro. Quando ele foi transformado em vampiro, ele conheceu uma sala secreta. Tinham duas estátuas que ele descobriu. A estátua de Akasha e do rei também dos vampiros. Ela começa a chamar ele e ele acha a passagem secreta e encontra ela. Nisso ele chega perto, se machuca e o sangue dele cai em cima dela. E o outro vampiro que transformou ele, chega lá na hora, encontra ele, tira ele de lá, some, desaparece. As estátuas também desaparecem e ele fica abandonado no mundo. E ele começa a fazer música querendo chamar outros vampiros da espécie. Porque passam muitos séculos e ele se vê sozinho no mundo. Não encontra nenhum vampiro semelhante a ele. Nisso, a música dele acorda. Quem? Akasha, a rainha dos vampiros, mata o rei dos vampiros e vai atrás dele. Ela é uma vampira que todos os vampiros não querem ver perto. Porque ela mata todos os vampiros. Ela só olha e faz. E o vampiro se desfaz todo no ar, vira pó. E ela vai atrás do Lestade porque ela quer ele como novo rei. O rei dela, ela escolheu ele pela ousadia dele. E ela vai atrás dele no decorrer de todo o filme. E vai fazendo a matança dela. No finalzinho do filme tem um show que tem vários outros vampiros que vão pra matar o Lestade. Porque ele tá explanando a classe dos vampiros. E os vampiros mais velhos, os outros clãs de vampiros, vão no show dele pra matar ele. Nisso que eles vão no palco voar, a rainha dos vampiros, a Akasha, ela começa a matar todos os vampiros. E o público achar que faz parte do show começa em êxtase. E é muito irado o efeito especial desse filme. A rainha dos condenados vale muito a pena você conferir. Já estoura sua pipoca, reserva um tempo no seu sofá. Porque é muito bom esse filme. Ele tem uma história muito boa e também é um filme bastante atual. Se você já conferiu A Rainha dos Condenados, deixe o seu comentário aí embaixo. Se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve agora. É de graça. Compartilhe esse vídeo com quem você quiser. E deixe seu comentário, não fica com vergonha, beleza? O filme teve 45 milhões e meio de bilheteria. Ela gravou esse filme. Após as gravações desse filme, ela começou já a fazer algumas gravações pro filme que já ia ser lançado. O Matrix, se eu não me engano, o personagem dela seria o Zoe no Matrix. E foi, claro, substituído por outra atriz. Mas tem algumas cenas que já foram gravadas com A Rainha. E o Matrix edição especial tem as imagens exclusivas da Rainha. A Rainha é muito, assim, incrível. O Triologia do filme Matrix tem as cenas que foram excluídas, deletadas da A Rainha. No filme foram incluídas num tempo mais que tem de especial. Tipo, 10 minutos a mais de filme. No Matrix, esse daqui, o Triologia, você tem as cenas que foram deletadas da A Rainha, interpretando a personagem dela. Vale muito a pena você conferir também o clipe, tá? Que foi o último clipe, foi o clipe que ela filmou. Então, assim, eles editaram, tentaram salvar o máximo das imagens pra fazer o clipe da música. A música foi lançada. A Aria foi uma cantora de muito sucesso nos Estados Unidos. Ela foi muito conhecida. Ela lançou, assim, um estilo de música próprio. Ela era muito, muito, muito famosa. Ela estava também começando a deslanchar a carreira dela. Não só no mundo pop, mas também no cinema. E ela teve a vida dela, assim, parada, interrompida com o acidente que teve. Ela voltando das Bahamas após filmar o clipe Rock Bolt. Tem informações de que foi excesso de peso no avião, hoje em dia falam. Mas matérias antigas dizem que foi por consumo de cocaína e carteira adulterada do piloto que estava fazendo esse trajeto aí. Então, é uma coisa que, hoje em dia, a gente não sabe qual é a informação correta. A Aria teve maquiagem da Maqui. Ela teve boneca, teve roupa, teve várias coisas. Foi, assim, um choque pro mundo pop, pro mundo dos cantores e também dos atores na época que ela faleceu. Então, esse vídeo é um pouco do que eu posso fazer em homenagem a essa cantora. Eu gosto muito dos álbuns dela. Também os filmes que ela fez. Os dois filmes são filmes muito bons. São filmes atuais. São filmes contemporâneos. Que daqui a 2300 vão estar assistindo o vídeo. E vão estar vendo um pouco aí do que era o tipo de estilo. E também a tecnologia que a gente trouxe já pro comecinho do ano de 2000. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora. Deixa seu like no vídeo. Compartilha com quem você quiser através das redes sociais. Quer deixar algum comentário? Pode deixar seu comentário aqui embaixo que eu vou te responder o mais rápido possível. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Valeu. E até o próximo vídeo. Tchau.